Olá, assinante do Band News, está começando agora o Giro Business Especial. Especial porque nesta época nós sempre promovemos com os grandes líderes, com as maiores empresas nos seus respectivos setores, o balanço do ano de 2018 e a perspectiva para o ano de 2019. É essa a nossa missão. E hoje, sobre o mercado Pets, na companhia de Sérgio Zimmermann. Sérgio Zimmermann, uma grande alegria tê-lo no Giro Business, em especial hoje aqui na sede da Pets. Sérgio, é um prazer sempre participar do seu programa, em especial hoje receber você na nossa casa. Zimmermann, os números de Pets no Brasil são muito interessantes, são números grandiosos. Hoje o Brasil em faturamento é o terceiro maior mercado do mundo, com a participação de aproximadamente 5% apenas atrás dos Estados Unidos e do Reino Unido. Nesse contexto, você me permite, Sérgio Zimmermann? Eu vou chamar uma reportagem que mostra alguns números desta indústria para que a gente possa falar a respeito. Vamos assistir. O Brasil tem a segunda maior população de cães, gatos e aves canoras e ornamentais do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos e a quarta maior população de animais de estimação, perdendo apenas para a China, Estados Unidos e Reino Unido. Segundo o IBGE, 13 em cada 4 brasileiros têm um animal de estimação. Somente o varejo do setor pet emprega por volta de 1 milhão e 700 mil pessoas, de acordo com o Instituto Pet Brasil. No ano passado, o faturamento dos fabricantes de alimentos, medicamentos e acessórios para pets faturaram mais de 20 bilhões de reais, um crescimento de quase 7% quando comparado a 2016. Thaís Zimmermann, números bastante curiosos e importantes do setor. E nesse contexto, eu gostaria de aproveitar a sua companhia para que você fizesse um balanço do ano de 2018 para o setor pets. Muito bom, Serginho. 2018 é um ano que confirmou o que a gente já vinha dizendo nos outros anos, o contínuo crescimento do mercado pet. A gente deve crescer, Brasil, mais cerca de 7%, 8% esse mercado em 2018. E a pets, como nos outros anos, voando. A gente vai crescendo mais de 26% agora em 2018. Então, os números são robustos, a humanização continua forte e o mercado vai indo bem. Você comentou da humanização. De fato, um fator intangível que rege essa indústria. Como o Sérgio costuma dizer, né, Zimmermann, os animais antigamente ficavam lá de fora da casa. Posteriormente, lá de dentro da casa. E agora? Em cima da cama. Em cima da cama. Isso. E esse fator da humanização gera muito valor na indústria, né? Ah, não tenha dúvida. Sabe, Serginho, quando a gente coloca o ranking financeiro, coloca o Brasil em terceiro lugar, eu arriscaria dizer que no ranking afetivo, se houvesse, o Brasil estaria disputando a liderança, se não for o líder do amor que tem pelo bichinho de estimação. Hoje, você sabe que shopping centers, que não são pet-friendly e outros estabelecimentos, têm perdido o mercado por conta de não permitir a entrada de um membro da família nos seus estabelecimentos. Agora, vamos falar de 2019. Perspectivas. Hoje, o Brasil, quando se percebe a população de pets, é o quarto maior mercado do mundo, com uma grande representatividade, dado o tamanho dos demais mercados. Nesse contexto, Sérgio, qual é a perspectiva para 2019? 2019, o mercado como um todo, a gente acredita que siga o crescimento dos últimos anos. Existe um fator político importante, uma mudança de rumo de direção da economia, que deve beneficiar todos os setores, e acho que o pet não será diferente nesse contexto. Também temos uma coisa importante dentro da pets, nós estamos projetando um crescimento de mais de 40% para 2019, portanto, uma aceleração do nosso crescimento. E ainda, no final de 2018, e para todo o ano de 2019, nós lançamos um novo serviço, que é um centro veterinário exclusivo e muito mais moderno do que o que nós tínhamos. Deixa eu levar um pouco ao conhecimento do assinante os números da pets, para que eles entendam um pouco mais dos bastidores e percebam a razão de tamanho e crescimento da ordem de 40%. Zimmermann, quantas lojas se iniciou o ano 2018 e quantas lojas se encerra 2018? Nós começamos com 62 lojas e encerramos 2018 com 80 lojas. Perfeito. E para 2019, existe agora o plano de se criar um hospital chamado Seres. Isso mesmo. Serão mais 34 lojas no nosso planejamento, então a gente pretende terminar o ano de 2019 com 114 lojas e a marca Seres, Centro Veterinário Seres. É uma concepção muito moderna, com os melhores equipamentos veterinários de ponta e já temos uma unidade flagship na Avenida Ricardo Jaffé, inclusive até com tomografia, tudo com equipamentos de ponta tecnológicos para atender bem o bichinho de estimação. O objetivo de estar apresentando a vocês os números da pets e agora da Seres é que vocês entendam mais sobre o que é a pets, sobre o empresário Sérgio Zimmermann, para que fique contextualizado o seu crescimento, a sua perspectiva e, por fim, os empregos que vão ser gerados e o quanto ele colabora para o crescimento da economia. Sérgio Zimmermann, sempre uma alegria ter no Jiro Business dado a sua representatividade e o seu valor enquanto empresário gerando para a sociedade, para a sociedade de pets, tanto amor e tanto carinho. Obrigado, bem-vindo. Muito obrigado, Sérgio. E se me permite, queria só acrescentar mais uma informação que é sempre muito importante. Ano após ano, a gente tem batido o recorde em uma coisa muito bacana, que é a adoção. Perfeito. Então, o ano de 2018, foram mais de 6 mil cães e gatos que encontraram o novo lar e a gente segue firme em 2019, promovendo mais eventos de adoção, porque a nossa meta é cada vez doar mais cães e gatos. Esse é o espírito do empresário brasileiro. Gerar valor à sociedade, gerar empregos e, por fim, melhorar a economia brasileira. Sérgio Zimmermann, sócio e presidente da Pets, é o entrevistado de hoje na coluna Jiro Business.